A oficina de Alagoas tem por objetivo fazer um diagnóstico histórico crítico da realidade local como forma de subsidiar os debates do PT para a produção do plano de governo da frente de oposição. Procuramos nesse estudo fazer um balanço sobre toda a trajetória de Alagoas e que inclusive tentando buscar nessa história as razões desse profunda desigualdade social, dos piores indicadores do país e o que a gente percebe nessa questão da desigualdade, a existência já lá no período colonial da estruturação de um modelo extremamente excludente, um modelo extremamente injusto que foi o modelo da escravidão, do latifúndio, da monocultura. E apesar da modernização que tem acontecido no setor sucralpoleiro, que é o setor dominante da economia alagoana, essa modernização foi apenas tecnológica, foi apenas administrativa. Não houve uma modernização das relações sociais. Então as relações sociais de dominação, relações sociais de manutenção de um poder oligárquico, de um poder autoritário, elas ainda estão muito presentes na realidade de Alagoas. Esse setor, na década de 90, levou o Estado à bancarrota. O Estado de Alagoas faliu literalmente. Chegou ao ponto de, em 97, não conseguir pagar sequer os salários dos seus servidores públicos. Então, depois de uma crise muito profunda, o Estado viveu um momento onde o governador da época teve que renunciar, o governo Fernando Henrique fez uma espécie de intervenção na área econômica e aplicou de uma maneira contundente as políticas neoliberais em Alagoas. Demissões de servidores públicos em massa, uma dívida imensa, que até hoje é um grande peso para o Estado. E com isto, apenas o setor suprocoleiro foi beneficiado. E toda a população pagou, com uma crise social intensa, todo o ônus desse processo. Das políticas neoliberais, da demissão em massa de servidores, do desmantelamento da máquina pública e, por consequência, das políticas sociais. Então, nós tivemos um período breve, onde um governo de natureza mais democrática e popular implementou algumas políticas sociais, mas ainda numa certa contramão histórica, já que predominava no país as políticas neoliberais na gestão FHC. E, infelizmente, isso não houve continuidade. Nós vamos ter, então, o retorno do setor suprocoleiro ao poder e uma contramão agora com as políticas nacionais. Então, nós temos uma década de fortalecimento das políticas públicas, das políticas sociais, do papel do Estado induzindo a economia popular, que, em Alagoas, se reflete principalmente no programa de renda mínima e na política do salário mínimo, que são as dois grandes pilares que fizeram com que houvesse elevação da renda dos trabalhadores. As políticas para o campo também tiveram um impacto positivo, mas sem a participação do ente estadual. O ente estadual, na realidade, aparentemente aceita trazer as políticas sociais, mas não as implementa. Então, nós temos um vácuo muito grande, uma crise de gestão pública, uma crise técnica, uma crise de falta de democratização. Então, o país avança na democratização, democratização econômica, democratização de participação social, de participação política, democratização do acesso a um conjunto de bens sociais, de direitos sociais. E, em Alagoas, nós vamos numa marcha lenta, quase que parando. Então, diagnosticar as razões políticas disso é muito importante. Até porque a gente tem a tendência de ficar com o complexo de inferioridade. No Brasil, isso ainda é algo recorrente, achar que o Brasil, o brasileiro, é pior do que outros países, do que outros povos. Em Alagoas também fica esse pessimismo, essa falta de autoestima, de autoconfiança, porque nós não estamos observando as causas desse processo. As causas desse processo estão no poder do latifúndio, no poder de uma monocultura que continua utilizando toda a máquina pública a seu serviço, em detrimento dos interesses da sociedade. Então, é um momento importante, esse momento dessas eleições, é um momento de embate e de impasses. E a contribuição política que o PT vai trazer, exatamente, é de falar pela maioria, pela base da sociedade que é até invisibilizada, como, por exemplo, o setor da agricultura familiar. O setor da agricultura familiar em Alagoas é o que mais emprega e que dá ocupação e renda para a sociedade. É o mais importante setor econômico, que não tem tido nenhum apoio das políticas no plano estadual. Então, nós precisamos de um governo que priorize, no plano estadual, as políticas sociais, assim como no plano federal. E que tenha um foco, né, tenha um foco mais importante para essa democratização. Fazer com que o direito, o direito à educação, o direito à saúde, o direito social das populações mais vulneráveis, o direito à terra, este é o central. Porque o governo do Estado também pode contribuir para o processo de reforma agrária e contribuir para o processo de fortalecimento da agricultura familiar e camponesa. Estes são alguns dos aspectos, além de outros, evidentemente, que vão aparecer, como fortalecimento do turismo, como fortalecimento do setor químico, como uma diversificação maior da economia lagoana. Mas essa diversificação precisa de uma força das políticas sociais induzindo para que Alagoas abandone esse histórico dado de ser um Estado atrasado, um Estado com indicadores sociais negativos, um Estado fragilizado dentro da federação.